Mais um vídeozinho rápido, porque o povo pergunta pra gente Pô, esses pratos aí que vocês estão fazendo, não parece prato japonês, não é japonês não Brasileiro mesmo Só que isso daqui, são pratos prontos, a gente compra Eles entregam em casa, no dia e na hora que a gente pede E já vem tudo separadinho e congelado Vou mostrar pra vocês, alguns exemplos Estrogonofe de carne Nesse caso aqui, a gente só pede mistura, mas tem a opção de prato pronto Mas como a gente gosta de fazer arroz em casa, compra as suas misturas Estrogonofe de frango Panqueca de ricota com espinato Todos os pratos, vem em duas porções O cambole de frango Frango na brasa Frango à parmejana São vários sabores Todos esses pratos são da Saúde e Sabor Aqui do Japão É só colocar no Google que quem quiser acha Pra gente é muito mais fácil, funciona Bem melhor assim, pegar esses pratos prontos Porque eu vou trabalhar o dia inteiro Depois ainda fazer zanguiu Chegar em casa e fazer comida é complicado, né? Cansativo Então a gente prefere comprar assim pronto Só de vez em quando É que a Ana faz alguma coisa que eu peço, né? Que não tem aqui pra vender Mas prato assim A gente prefere comprar pronto Explica como funciona Então, vai no Google Porque também, pô, tudo de uma beijada é demais, né? Quer o link também? Vai no Google É Saúde e Sabor Ou é Sabor e Saúde Loca Saúde Sabor e Saúde Japão Aí, tá Se ninguém achar Pede que a gente mande o link Aí vocês pedem a quantidade de mistura Ou de pratos que vocês querem Vai chegar tudo bonitinho na sua casa No horário que vocês pedirem No dia que vocês pedirem também E pode pagar antecipado Ou também pode pagar na hora Eu prefiro pagar na hora A hora que chega aqui A gente paga na porta É isso aí Chega Porque isso aqui é videozinho rápido Tá bom demais Fui Tchau